Mário de Andrade nasceu em 1893, na Rua Aurora, em São Paulo. Foi o integrante mais versátil e culto do modernismo brasileiro e acabou sendo um dos líderes do movimento. Sua estreia como romancista foi Amar, Verbo Intransitivo, que chocou a burguesia paulistana com a história de Carlos, um adolescente de família tradicional, iniciado nos prazeres do sexo, pela sua governanta, contratada por seu pai, para essa tarefa. Porém, a obra-prima de Mário é Macunaíma, um dos livros mais importantes da literatura brasileira, e por várias razões. Na narrativa, ele criou rupturas de tempo e espaço. Na linguagem, misturou o culto e o popular. E no enredo, fez uma reflexão crítica sobre a alma do homem brasileiro. Macunaíma ficou conhecido como o herói sem nenhum caráter. Mário era o contrário. Mário era o contrário.